Olá meus amores, eu sou a Léo e esse é o meu Mundo Simplê Alguns dias eu postei um vídeo fazendo biscoitinhos para montar a casinha de Natal Aquela casinha que é muito famosa, americana Essa aqui, ó E hoje eu vou receber alguns amigos para a gente montar essas casinhas Já está preparando, organizando tudo Esperando os amigos chegarem Para a gente montar as casinhas Eu vou mostrar tudo para vocês Eu vou mostrar tudo para vocês Eu vou mostrar tudo para vocês Eu vou mostrar tudo para vocês